1º de novembro de 1501 Américo Vespúcio simbrou pela primeira vez as águas da Baía de Todos os Santos, de Quirimoré, onde já estavam aqui os seus primeiros habitantes, os índios Tupinambá, desbravando novas terras, conhecendo novos mundos. Aqui chegaram os grandes navegadores, para trazer a cultura europeia, mas para trazer também a exploração, a escravidão e todas as sequelas do colonialismo que nós já conhecemos muito bem. Nós vamos falar de coisa boa, com essa paisagem linda, que eu convido vocês para mais um dia de aula, TV Além. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Aula de Física. Eu sou o Tomás e hoje a gente vai falar sobre os processos de propagação do calor. Vamos lá? Gente, o calor, ele sempre vai se propagar dos pontos de maior temperatura para os pontos de menor temperatura. De modo espontâneo, o calor se propaga dos pontos de maior temperatura para os de menor. Dito isso, a gente percebe que existem três formas de propagação do calor. O calor pode se propagar por condução, por convecção e por irradiação. O primeiro processo que a gente vai estudar é justamente a condução térmica. Forma de propagação do calor, em que a energia térmica passa de partícula para partícula do meio, sem que estas partículas sejam deslocadas. Então, vamos imaginar que temos uma barra metálica. E eu coloco uma das extremidades dessa barra metálica em contato com uma fonte térmica. Ora, gente, quanto mais próximo da fonte térmica, maior vai ser a temperatura dessa barra. E quanto mais afastado da fonte térmica, da fonte calor, menor vai ser a temperatura. Então, aqui, perto da chama, a gente vai ter a maior temperatura. Quanto mais afastado, menor a temperatura. O que acontece, na verdade? Essa chama cede calor à barra metálica. Ao ceder calor, a temperatura da barra aumenta. Aumenta a agitação das partículas. Essas partículas mais agitáveis começam a vibrar mais intensamente. E começam a ocorrer colisões dessas partículas com as partículas vizinhas. E durante esses choques vai ocorrer a transferência de energia térmica. Olha o que eu falei. A energia vai passando de partícula para partícula. Gente, na condução as partículas não se deslocam. É a energia térmica que passa de uma partícula para outra. Está tranquilo? Então, vamos lá. Então, esse daqui, olha para cá, seria o sentido, olha que massa, do fluxo de calor. Sentido do fluxo do calor. O calor vai se propagar dos pontos de manhã, a temperatura para os pontos de quê? Menor que a temperatura. Está tranquilo? Duas observações. A primeira, tá? A condução ocorre predominantemente com sólidos. Seria um estado em que as partículas estariam, assim, mais próximas. Está certo? O que não quer dizer que não possa ocorrer com líquido de gás. Pode. Só que não é tão frequente quanto o consumo. Predominantemente com sólidos, tá? Não ocorre no vácuo. Então, mas por que a condução não ocorre no vácuo? Porque eu preciso de um meio material de partículas para que isso aconteça. Já que a energia vai passar de partícula para partícula daquele mundo. Está tranquilo? Beleza. Vamos lá? Aí teve um rapaz chamado Joseph de Fourier. Esse cara. Ele pegou uma barra metálica e colocou em contato com duas extremidades a temperaturas diferentes. Vamos imaginar uma das extremidades está em contato com uma água a 100 graus. e a outra em contato com a água a zero grau. Gelo e infusão. A água a zero grau. Então, o T1 vai ser maior que o T2. O calor vai se propagar de modo espontâneo dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura. Se T1 é maior que T2, o sentido do fluxo seria esse. Tá? Podia perceber que existiam algumas variáveis que interfeririam na quantidade de calor que se propagava por aquele material. Existem algumas variáveis que determinariam se o calor iria se propagar mais rápido ou mais devagar por aquele material. Uma dessas variáveis seria o comprimento ou espessura daquele material. Bora, comprimento da barra. Quanto maior o comprimento da barra, mais vai demorar para o calor se propagar. Tá certo? Depende da área da secção transversal. Da área. Quanto maior a área, maior a capacidade daquele material de absorver calor. Tá certo? Menor a área, menor a absorção de calor. Tá certo? Depende da diferença de temperatura entre as faces. Da diferença de temperatura. Vai ser sempre a maior ou menos a menor. Já que o calor vai fluir dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura. Tá? E, finalmente, gente, depende do material. Existem materiais que conduzem calor melhor que outros. Tá certo? Essa característica do material a gente vai evidenciar por uma constante chamada de K. Então, vamos lá. O que era o fluxo de calor? Era a grandeza que mede a quantidade de calor que atravessa esse material em um certo intervalo de tempo. Isso se chama fluxo de calor. Tá. Como é que Fourier nos ensinou a calcular esse fluxo? Ele disse que o fluxo dependia do material, K. Depende da área da secção transversal. Depende da diferença de temperatura entre essas duas faces. E depende da espessura. Tá certo? Então, ficou que o fluxo é K vezes A, que é a área da secção transversal. Teta 1 menos teta 2 vai ser sempre o valor positivo, já que o calor vai se propagar dos pontos de maior para os de menor temperatura. E é a espessura. Gente, esse K é uma característica do material. Chama-se coeficiente de condutibilidade térmica. Depende do material. Os metais têm um K elevado. Por quê? Porque são bons condutores de calor. O isopor. O isopor. O plástico, a borracha. Tem um K pequeno. E são maus condutores de calor. Também chamados de isolantes térmicos. Tá bom? Então, os bons condutores têm um K elevado. Os maus condutores ou isolantes térmicos têm um K pequeno. Tranquilo? Vamos falar agora da convecção térmica. Gente, a convecção térmica é uma forma de propagação em que a energia térmica é transferida de um ponto a outro de um fluido. Vai lá. Fluido, líquidos e gases. Devido às diferenças de densidades entre dois pontos daquele fluido. Como assim tem uma diferença de densidade? Fácil. Quer ver? Você nunca se perguntou por que o ar-condicionado, ele geralmente é instalado em cima? Por que que ele é instalado no alto? Porque o ar frio, ele é mais pesado, gente. Aí, essa massa de ar frio mais pesada desce. Desloca essa massa de ar quente que está aqui, ó, próximo da gente. Sobe. O ar frio desce. O ar quente sobe. Tá? Que é uma das chamadas correntes de convecção. Nas regiões de frio, no sul, é comum termos lareiras. O que que a lareira faz? A lareira, ela é colocada embaixo, aquece o ar das proximidades. Essa massa de ar quente, sendo mais leve, ela sobe. Desloca a massa de ar frio que desce. Aquecida, sobe. Certo? Gerando as chamadas correntes de convecção. Outro exemplo seria o processo de aquecimento da água. Eu tenho um recipiente com água. Dá uma panela, vai. Aí, eu utilizo de uma fonte térmica para aquecer o recipiente. O calor passa através do recipiente por condução. Lembra que você aprendeu que nos sólidos o calor propaga-se por condução? Então, o calor propaga-se através da panela por condução. Então, aquece a água, que está próximo da fonte de calor. Essa água quente é menos densa, gente. Ela é mais leve. Mais leve. Ela sobe, desloca a massa de água fria, que é mais pesada, desce. Aquecida sobe, a fria desce, gerando corrente de convecção. Certo? Como a convecção precisa de um meio fluido, embora líquido ou gás, para acontecer, então, ela também não acontece no vácuo. Não ocorre convecção no vácuo. Certo? Porque no vácuo teria um meio de ausência de partícula. Não tem partícula. Para ter condução, precisaria de um meio sólido, já que a energia passa de partícula para partícula. Lembra? Para a convecção, precisa de um meio fluido, para que houvesse deslocamento dessas partículas. No vácuo não tem partículas. E, finalmente, a irradiação térmica. Que legal. Essa pode ter no vácuo? Pode. Porque a irradiação é um processo de propagação do calor. Em que energia radiante ela se propaga no espaço? Através de ondas eletromagnéticas. Sem que haja necessariamente a necessidade de um meio material para que isso aconteça. A irradiação, gente, ela pode acontecer no vácuo e em determinados meios materiais. Entendeu o negócio? A energia que você está na praia. Aí você colocou lá a bronzeia, dor e tal, pai, está na praia. Como é que aquela energia radiante chega até você? Essa energia que veio do sol, ela viaja um certo trecho no vácuo. Penetra na atmosfera. Tanto mais se eu estiver dentro da água, também vai chegar até você. Então, ela pode viajar no vácuo e também em determinados meios materiais. Certo? Gente, da gama de ondas eletromagnéticas que a gente tem. Ora, raio-x, raios-gama, outra violeta, micro-ondas, luz visível. Existe uma gama de ondas eletromagnéticas que a gente vai estudar no espectro eletromagnético. Dessa infinidade de ondas eletromagnéticas, as que apresentam um efeito térmico mais intenso são os raios infravermelhos. Os raios infravermelhos são chamados de ondas de calor. Tá bom? Tá? De forma resumida, seriam esses os três processos de propagação do calor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Bom dia, meus alunos de terceiro ano. Tudo bem? Então, o assunto de hoje que nós vamos tratar são as festas populares, o que se chama de folclore brasileiro. É um assunto que, vez por outra, cabe ou nem. As questões são sempre alimentares. Tem uma pegadinha ou outra, como aquela questão de 2012, em 2012, já tem muitos anos, já tem oito anos, em que a questão se pede uma exceção. Não sei se vocês se recordam, né? E para marcar o que não era folclore, o que não era festa popular, justamente o balé, né? Só que, nas proposições, se diz, né, coisas como congada, se diz que a festa de São João, as festas juninas, elas não são festas católicas, né? São festas pagãs, né? Então, se o cara saber, isso é uma filigrana, né? Porque fala festa junina, né? Então, as pessoas fazem associação direta, como o São João, como sendo uma festa ligada às tradições católicas, não pagãs, né? Então, vez ou outra, as questões aparecem, não são como essas, né? Que eu acabei de citar de 2012, não são. São questões fáceis. Então, assim, é um assunto meio chato. Tem gente que não gosta, eu gosto pra caramba, assim, né? Desde, de novo, que eu gosto de entender como as festas se concebem, como elas se constituem. Então, assim, embora eu tenha nascido em Salvador, eu passava a infância muito na terra de meu pai, ali perto da filha de Santana. E aí, tinha a festa de São José, a questão da queima de Judas. Então, assim, o que são festas populares? São festas que emergem espontaneamente, né? Desde sempre, na nossa cultura. Assim, só que boa parte das festas que chegam até nós, pela tradição, elas têm um pão de fundo, na verdade, cristão. Quando eu falo cristão, é do catolicismo, né? Como parte da nossa tradição cultural religiosa, ela tem fundo, na verdade, no catolicismo. Então, eu vou falar de alguma dessas festas. Vocês vão receber um roteiro dessas festas. É aquilo que eu suponho seja o mais relevante, né? Então, a grande mestra da qual eu me proponho a investigar a obra pra trazer pra vocês essas reflexões é a professora Inesita Barroso, já falecida em 2016, né? Que é um ponto mais alto da velhice, ainda dava aulas na USP. Então, é uma pessoa que eu, assim, amo pela garda, pela ideia de vida, de trabalho, enfim. É uma pessoa extremamente interessante, estudiosa, né? A roupa azul-verde daquela tradição, ela sabe o porquê. A bota dessa forma, o adorno dessa forma, ela sabe o porquê. Um conhecimento impressionante que essa pessoa tem, né? Assim, eu fico, às vezes, assim, poxa, como é que uma pessoa dessa morre? Mas, enfim, não é a vida. Então, assim, eu faço umas reflexões, né? Que o folclore, ele tem a ver com a solução popular na vida civilizada. Imagina, como é que existe folclore nesse mundo de hoje, né? Então, parece que o folclore é uma espécie de artifício, de coisa pouco significante, que aparece justamente numa data. Acho que é em agosto. Mas, assim, como é que as pessoas mantêm isso vivo? Eu acho interessantíssimo você pensar, porque, assim, como eu disse há pouco, eu tenho um pouco dos laços de interior, e eu via isso, as pessoas fazendo o presépio. E, assim, começavam a fazer em setembro aqueles presépios monstruosos, como eu via, por exemplo, algumas pessoas da minha família fazerem, né? Então, assim, como nesse turvilhão de coisas que acontecem à nossa volta, como é que cabe ainda você comemorar uma festa folclórica? Aí eu vou, né, também indicando algumas temáticas, como a questão do preconceito sobre esse nome, ah, é folclore, né? Quer dizer, uma coisa que talvez não tenha laço de verdade, e marco uma coisa interessante. Por exemplo, o folclore tem a ver com a tentativa de enraizamento, né? Nesse mundo dinâmico, veloz, de simultaneidades, né? Então, eu tento me ater àquilo. Eu fico pensando, como é que as pessoas fazem essa festa? Depois de passados tantos anos, essa tradição vai passando de avô para pai, para mãe, para neto. Então, as pessoas guardam as roupas, as pessoas guardam os artefatos, as pessoas naquela data, daquele dia, daquele momento, daquela festa. Elas estão ali fazendo, né? Então, eu acho que é uma persistência do enraizamento. Até para você usar. Se um dia um tema na redação foi de etnato nacional, que você use essa questão da tradição folclórica. E aí, né, eu boto uma questão, né? E aí começo a falar, assim, de alguma dessas festas, né? Eu começo a falar do meu boi, que ela é bem famosa, aquela história dos escravos, né? E a mãe Tereza, né? Ela está grávida do pai Francisco, um casal de escravos. E a mãe Tereza, ela quer comer língua de boi, né? Então, eles eram os escravos, não tinham posse de nada. E só frisar que vocês podem ouvir essa história de forma diferente. Não estou mentindo, né? E nem inventando. Isso tem várias versões, porque boa parte do folclore é tradição oral. Então, isso tem pouco registro escrito. Pelo menos na origem. E aí, o pai Francisco, desesperado, né? Porque a mulher estava grávida e queria a língua de boi, ele vai lá e mata o melhor boi da fazenda do senhor dele, né? Então, aquela confusão e tal. Quem foi que matou? Aí, ele acaba confessando. E aí, ele tem que reviver o boi. Então, são chamados pagés, pessoas que lideram festejos africanos, então, para fazer reviver o boi. E tudo é uma trapaça, né? Outros escravos estavam debaixo do couro do boi, e fazendo aquela dança para dizer que o boi estava vivo. Então, assim, é uma espécie de forma de ridicularizar aqueles senhores opressores que maltratavam os escravos. Então, é uma festa bacana. Hoje, ela é muito forte no Maranhão. Em algumas partes do Pará. Essa tradição do bom meu boi. Outra festa, essa eu gosto profundamente, né? Que se comemora de acervo de janeiro. Eu peguei essa festa ao vivo porque, nessa época de janeiro, eu estava no interior. Eu estava em São José, essa terra de meu pai. Então, eu vi essa festa, a festa de reis ou o reisado. É interessante. E ela tem esse sincretismo, né? Porque, ao mesmo tempo que tinha essa festa de reis, se comemora a chegada dos reis magos até a visita ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, da mesma forma, os africanos faziam referência, na verdade, aos seus reis africanos. Então, essa questão dessa hibridização, esse sincretismo, na verdade, que é muito forte. Então, assim, essa festa se manteve durante muito tempo. Hoje, ela caiu em desuso por conta da imersão de outras religiosidades no interior. Então, assim, porque, nessa festa, você chega na casa das pessoas, né? Dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo passou ali. E tem, dentro de uma espécie de manjedoura, tem umas certas imagens. E algumas religiões não cultuam imagens. E aí, isso, de alguma forma, não é possível que essa festa aconteça. E, virtude da imersão de outras religiosidades no interior do Brasil, que, cada vez, é muito forte. Uma outra festa interessante, que essa eu nunca vi, né? Mas tem um amigo meu que é de uma cidade, do interior de São Paulo, e lá é muito forte, né? A festa do Divino. Essa é uma festa, eu já vi em Cachoeira. É uma festa muito bonita, né? Então, inclusive, presos são libertados, né? Então, assim, conta a história da Rainha Isabel, né? Que vê pai e filho se digladiando, né? Por posse de terra lá, em Portugal, do século XIV. Então, ela faz uma promessa à Rainha Isabel, à Rainha Santa Isabel, que, se os filhos dela, o filho e o marido dela parassem de brigar, de um contra o outro, o exército contra o exército, que, todo ano, ela faria uma festa em homenagem ao Divino Nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Divino. E aí, e essa festa se perpetua há 700 anos, né? Então, é uma festa muito poderosa. A Cavalhada também, né? Normalmente, quem gosta de ouvir o Globo Rural, né? Eu já vi algumas vezes lá, a Cavalhada. É uma festa bacana, né? Também tem uma tradição cristã. É a história de uma princesa e de um príncipe. A princesa é cristã e o príncipe, na verdade, é muçulmano. Então, eles se apaixonam, né? E ele quer casar com ela. Só que o rei, que é o pai da princesa, não aceita, porque, a não ser que ele se convertesse ao cristianismo. Ele não aceita e sequestra, na verdade, essa princesa. Aí, o pai vai atrás, tem um conflito. Claro que quem vai vencer é o rei cristão. E aí, o príncipe muçulmano aceita se converter ao cristianismo. Claro que vai ser vencedor. E há o casamento. Mas, assim, essa Cavalhada, ela hoje não é, claro, assim, como era antigamente. São duas parelhas de cavalos, com seus cavaleiros, o azul e o vermelho. E aí, eles vão se enfrentando. Só que eles usam uma seta, né? Para a batalha tirar uma argola de uma seta. E a festa se manteve. É uma festa bonita. Eu só vi em televisão, nunca vi pessoalmente. Então, assim, e essas festas, eu repito, são interessantes, essas festas folclóricas. Porque marcam, assim, esse advento. Como é que um grupo de pessoas consegue manter essa tradição. Então, isso que eu acho bastante interessante, tá bom? Então, gente, eu vou postar essa aula e mais o roteiro que está em PowerPoint, tá bom? Então, tenha um bom dia. Fala, meu povo lindo. E aí, estão curtindo a nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator e toda semana a gente vai ter um encontro marcado aqui nos intervalos da programação. Sempre trazendo um conteúdo exclusivo, preparado com muito carinho para vocês. Eu apresento o Palavras Vividas, onde eu trago textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Eu gosto do meu trabalho. Sério, eu tenho me tocado disso a cada dia e agradeço a Deus. Eu gosto mesmo. Não tem outra explicação. Eu nunca fui de acordar cedo. Mas, para trabalhar, eu já cansei de madrugar. Eu não tinha o hábito de ler, mas pelo meu trabalho eu já li inúmeros livros, textos, roteiros. Eu me transformo quando eu estou com fome. Mas, trabalhando, eu sempre levo, empurro, priorizo o máximo até acabar. Eu tenho um certo medo de estrada e não sou muito fã de avião. Mas, eu já perdi a conta de quantos quilômetros eu enfrentei pelo meu trabalho. Tudo isso e mais um monte de coisa eu fiz e faço até hoje pelo meu ofício. Eu não tenho idade para conselhos. Mas, eu deixo aqui uma dica. Escolha um trabalho que você goste. Tudo pesa menos. É isso. Eu gosto do meu trabalho. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do professor Alain César, matemática do Projeto TV Enem. Onde, hoje, pessoal, abordaremos a resolução de questões da prova do Enem. Fique ligado. Valeu? Vamos lá? Gente, primeira questão. Ele fala sobre o quê, gente? Ponto de sustentação. Diz que o ponto de sustentação de uma ponta é 12 toneladas. E foi dividido por 3. Então, aqui, ó, 3 partes. Só que por igual, tá, gente? Por igual aqui e aqui. Só que, como foi falado aí, no meio 60%. 60% de quê? O total é 12. Vamos tirar essa porcentagem, tranquilo? E depois você sabe quanto é para cada um aqui. Beleza? Mas, vamos lá. 12 toneladas vezes 60%. Vou cortar aqui um zero. 12 vezes 6 daria 72. Dividido por 10. 7,2. Então, esse meio vai ficar com 7,2. Se você olhar para as alternativas, já dá para matar. 7,2 só tem um canto, professor. Mas, se eu tivesse continuado, ah, Se eu tenho 12 e tiro 7,2, o total sobrou quanto? 4,8, né? Esse menos esse. 4,8 é distribuído para os dois que sobraram de forma igual. 2,4 para cá, 2,4 para cá. Questão tranquila da prova do Enem. Certo? Matou tranquilo, né, gente? Vou apagar aqui, para nós darmos sequência à questão. Segunda questão, fala-se sobre o uso de material reciclável. Nas indústrias, é absorvendo algo que pode ser reciclado e é transformado em algum material. Sedas, cordas, não tecidos, 46%. Sedas, cordas, 27%. Tecidos de malha, 30%. Aqui. O que é que o Enem estava preocupado aí? Em pegar essas toneladas, pegar o que pode ser usado para tecidos de malha. Mas, de onde vem o tecido de malha original? A parte original, a matéria bruta? Vem do quê? Da indústria textura, 37,8%. Então, eu tenho duas porcentagens, concorda? Porcentagem de porcentagem, ou da porcentagem, ou produto das porcentagens, em cima de um valor total que ele deu. Você não pode somar a criança. Já falamos isso em aula. Então, seria o quê? 282 vezes 37,8 vezes 30%. Porcento aqui, porcento, né, gente? Porcentagem. Posso colocar um zero aqui e aqui. No final, você vai multiplicar esse vezes esse, vezes esse, devido por mil, 100 vezes 10 mil. Você vai chegar a aproximadamente 31,9%. Que arredondando 32%. Uma dica para essa questão, rapidinho. Na hora que estiver na prova do ENEM, não faz de forma real o que eu fiz, não. Arredonda esse valor para 38. Fica mais rápido o teu cálculo. Até porque tu não tem lápis comum lá. Beleza? Guardou aí? Letra C, galera. Já a terceira questão, vamos falar de altura. Já menina, uma pesquisa da OMS. Diz que a altura inicial da 3 anos é 85. E a altura, quando chegar a 4 anos e 4 meses? 4 anos e 4 meses aqui, galera. Você liga a curva P50. Quando eu ligar aqui, eu vou chegar em 105. Então, tem o quê? A proporção matemática. 85 está para 105. Assim como 100% no inicial com 100%. Meu valor de referencial inicial, 100%, está para X. Meios extremos, 85, né, galera? X está para esse, vezes esse, galera. 105 vezes 100 aumenta a dois zeros. Concorda que ele me diz por isso? Vocês vão chegar aproximadamente a 123,5%. Mas ele não quer a taxa final, porque é quanto aumentou. Se começamos com 100, que é meu valor inicial, que é 100, aumentou quanto? 23%, está tranquilo? Você podia ver de outro modo? Sim. Qual é a diferença daqui para cá? 20. Então, 85 está para 100, 20 está para X. Você ia chegar aos 23,5% aproximadamente direto. Tanto faz, tá? Ele quer saber quanto aumentou. Então, toma cuidado. Passando a questão, vocês têm aí letra A. Beleza? Tranquilo? Então, só era fazer a proporção de alturas com porcentagem, tá? Tranquilo? Apagando aqui, vamos à questão 4. Gente, a questão 4 faz toda a taxa de colesterol, né, gente? Que fala que o ser humano está raciocando 280. Já passou de muito alta faz tempo. E quer reduzir. Primeiro ele sofre uma redução de quanto? O HDL. 25%. Depois outra redução de quanto? 20%. Redução é igual a desconto. Dois descontos. Eu posso somar 25 com 20? Nunca, professor. Porcentagem da porcentagem. Qual o valor inicial? 280. Se houve um desconto de 25, lembra o referencial? Toda vez que há um desconto, o referencial é em cima de 100. Se houve um desconto de 25, qual o valor real agora? 75. Não é 25% de desconto? Em cima de 100. 100 menos 25? 75%. Beleza? Aqui, galera. Mas houve outro desconto de 20. Tudo em cima de 100%. Se houve um desconto de 20, em cima de 100, 100 menos 20 vai dar o que, galera? 100 menos 20? 80. E aí, você faz essa continha, gente. Quando você multiplica... Posso contar, no exemplo, dois vezes em cima. Um, dois, um, dois. Faça a sua conta. É esse vezes esse vezes esse por 100. Que, no final, quando você multiplica 28 vezes 75 vezes 8 por 100, vocês vão chegar ao valor 168, gente. Que, ao final, vocês vão ter o quê aqui? Nesse final aqui vai ser o quê, gente? Vai dar 16.800 por 100, tá? Esse vezes esse, 16.800 dividido por 100, cortou o zero, dá 168. 168, eu estou aonde, galera? Aí, você vem aqui na tabela. Ótimo, menor que 100, não é? Próximo de outro, 100 a 139, não é? Limite de 130 a 159, também não é? Concorda que é alta? É um valor entre 160 e 189. Concorda? Seria esse valor aqui, tranquilo? Que, no caso aqui, 168, a taxa passa a ser alta, mesmo com redução de 25%, 25% e 20%. Professor, eu teria outro modo de calcular essa questão? Sim, nós vimos descontos. Foi para descontos? Se temos dois descontos, galera, tem outro modo de calcular isso aí? Sim. Tem alunos que fazem o seguinte. Ah, professor, eu prefiro pegar o 280 vezes 0,75, que é 75%, né? Depois que reduziu 25%, o que é revisão de 20? Vai dar quanto, gente? 80%. Então, no caso, 0,8. E aí, você vai chegar também a 168 quando fizer esses três produtos aqui. Beleza aí? Pode ser assim. Mas também tem o caminho da proporção, um em cima da outra. Posso aplicar com o preço dessa proporção. Gente, primeiramente, 280 está para quanto? O que eu quero? Quem é o valor inicial, galera? O valor inicial seria quanto? 75. Oh, aqui 100, né, galera? E aqui 75. E a partir daí, pá, você vai achar o primeiro X. Aí, você vai fazer uma outra proporção dessa com o X original com 80%. Eu só acho que se você fizer isso duas vezes, você perde tempo na prova do ENEM. Beleza? Então, o melhor caminho é a primeira resolução que a gente fez. Qual a primeira resolução? Pega o valor. Vezes 75. Professor, e se fosse um aumento de 25? Seria 280 vezes 125% em cima de 100. Mas se fosse também outro aumento de 20? 120. Seria 280 vezes 125% vezes 120%. Beleza? É isso que eu quero de vocês. Ganhar tempo, usar a estratégia de um cálculo mais rápido. E quando você bota fração de porcentagem, vai aparecer muitos zeros embaixo. Se você dividir por 10, por 100 ou por 1.000, é só votar casas. Por 10, vota uma casa. Por 100, vota duas. E por 1.000, vota três. Tranquilo? É isso que eu quero de vocês. Estratégia. Então, guarda um carinho nesse assunto, que é tema frequente. Todo ano tem questões de porcentagem na prova do ENEM. É um dos temas que mais cai questões no ENEM. Certo? De forma muito objetiva. Nesse caso aqui, era um 2%. Mas sempre se liga. Vou repetir. Desconto em cima de 100. Você não trabalha nos 25%. Trabalha o que sobra. Que você já acha a resposta automaticamente. Você não trabalha em cima de 20% de desconto. Trabalha o que sobra. Em cima de 100, sobrou 80. Beleza? E aqui eu termino com a frase de Albert Einstein. Não tenho nenhum talento especial. Apenas sou apaixonadamente curioso. Sejam curiosos. Indaguem. Perguntem. Pensem. Vá atrás dos seus sonhos. Vá atrás das suas dúvidas. Certo? Ser incensamente pesquisador. Certo? Nunca indo na zona de conforto. Estamos com vocês, tá? Um abraço para o senhor Alain César. Valeu! Olá, galera. Boa tarde. Vamos aqui iniciar mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre a tectônica de placas. Me chamo Gilton Carmo. Sou professor de geografia. E juntos buscaremos aqui uma discussão, um estudo sobre esse importante assunto. Vamos lá? Nós estamos vendo aqui o primeiro slide que fala sobre a teoria da tectônica de placas. É bom chamar a atenção que quando a gente comenta sobre a teoria da tectônica de placas, é importante lembrar que existe uma teoria anterior, lá do início do século XX, e a teoria da tectônica de placas só foi divulgada na segunda metade do século XX. A primeira teoria foi a deriva continental, a qual se estabeleceu que a Terra era um supercontinente, que era o Pangea, e este se fraturou em diversas placas tectônicas, flutuando sobre o magma. Bom, essa teoria incorreu de um problema estrutural técnico muito sério. Ela não conseguiu responder qual a origem do movimento. Por que o movimento ocorre? Os movimentos que eu me refiro das placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas, ela traz essa resposta. Ela traz a explicação para isso. E qual foi? As placas se movimentam como verdadeiras jangadas, a deriva, por isso o nome da primeira teoria, a deriva continental, em função das forças convectivas magmáticas que se localizam no manto. Ao contrário do que se imaginava que era devido à força das marés, que se comprovou que não era verdade. De uma maneira geral, queridos alunos, queridas alunas, nós temos três movimentos. O movimento convergente, o movimento divergente, o movimento tangencial ou o movimento conservativo transformante. De uma maneira bem didática, esses movimentos se processam dessa maneira aí que eu trago para você, dessas três formas. O movimento divergente, quando as placas se chocam. O movimento tangencial, quando as placas deslizam paralelamente. E o movimento divergente, quando as placas se afastam. Vamos tentar aqui, resumidamente, falar um pouco dos três movimentos. No primeiro movimento, nós temos limites construtivos. Por quê? Como vocês podem observar, as placas se separam e o magma acende. Quando o magma acende, ele vai se resfriar e dar origem, nesse movimento que chamamos de divergente, a duas consequências importantes. A primeira, a expansão do fundo oceânico, que eu vou mostrar mais à frente um pouquinho. E a segunda consequência é a formação de uma cordileira vulcânica, que é denominada mesoceânica. Por exemplo, entre África e América, existe um movimento divergente. Essa separação entre África e América, entre Europa e América do Norte, ela estabelece a formação de uma cordileira mesoceânica, que é denominada mesoatlântica. Por exemplo, a Islândia, ela está situada nessa cordileira. Por isso que, daqui a algumas centenas de milhares de anos, a Islândia irá se dividir em duas ilhas, em função dessa fratura, dessa situação do afastamento entre as placas. Os limites destrutivos estão relacionados com as placas convergentes. Exemplo, sul-americano e placa de Nazca. Essas duas placas se chocam. Mais adiante, eu vou explicar a vocês que esse movimento convergente, ele pode ser um movimento em obdução ou em subdução. Beleza? Tranquilo, né? Nessa formação de movimento convergente, nós temos como consequência a origem de um dobramento moderno, que data do Terceário, do período Terceário da Era Cenozoica. Isso é importante, gente. Então, são formações recentes, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as Montanhas Rochosas, etc. O terceiro movimento é o que chamamos de limites conservativos, ou movimento transformante. Esse movimento transformante é quando as placas se tangenciam lateralmente. Elas deslizam uma próxima da outra. Exemplo, a placa norte-americana com a placa do Pacífico. Ali nós temos um movimento que é denominado um movimento conservativo, de limites conservativos, e um movimento transformante ou tangencial. É o que chama da falha tectônica que existe ali na região da Califórnia, de São Andes. Bom, vamos lá. Aí, gente, eu trago aqui um pouco do que representa esse processo das placas tectônicas. Observem que eu tenho placas divergentes, como a placa sul-americana e a placa africana, movimentos convergentes, como a placa de Nazca e a placa sul-americana. Só que aqui é bom lembrar que esta placa é de Cial, nessa extremidade aqui, que é a extremidade ocidental. E esta placa é de Cima. Lá em camadas da Terra, a litosfera está dividida em Cial e Cima. Cial, silício e alumínio, é o relevo emerso que nós estamos pisando, e Cima, o silício magnésico, é o relevo oceânico. Então, quando isso acontece, duas placas de densidades diferentes, nós temos a formação de uma zona de subducção. Já aqui, nós temos também um movimento convergente, só que um movimento entre duas placas de Cial, a placa eurasiática com a placa endogangética. Então, nessa área, eu vou ter um movimento de obducção. Vamos lá? Olha o que é isso. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Aqui é um movimento de obducção, duas placas com densidades iguais. Aqui é um movimento de subducção. Uma placa mergulha sob a outra. Como a densidade de Cial é de 2,7 e a densidade de Cima é 3, a placa de Cima, silício e magnésio, mergulha sob a placa de Cial. O último movimento é o movimento tangencial, que nós estamos observando aqui, que é a região da Califórnia. A placa norte-americana tem este movimento e a placa do Pacífico este movimento. Então, nós temos aqui a explicação, na prática, das três formas tectônicas existentes. Ok? Pronto. A partir dessa tectônica de placas, nós temos o que chamamos, e aqui, só para exemplificar para vocês, olha o movimento convergente em subducção, um movimento divergente, olhe a expansão do fundo oceânico, olhe a formação da cordilheira meso-oceânica, beleza? Tranquilo? Massa! E aqui, o último movimento, que é o movimento transformante. Ok? Esse movimento tectônico gera, aqui, outro exemplo de um movimento tangencial. Um para um lado, outro para o outro. Ok? Esse, já falei aqui, esse movimento tectônico, ele gera o que chamamos de um processo tectônico, que é denominado de tectonismo. O tectonismo é a consequência do processo de ação sísmica, que as ações sísmicas, ou ondas sísmicas, representam a reação ao movimento tectônico. Quando essas ondas se movimentam verticalmente, nós chamamos de epirogênese. Quando essas ondas se movimentam horogênese, ou horogenética, nós falamos que elas se movimentam horizontalmente. Todo movimento epirogenético, não se esqueçam, por favor, queridos e queridas, gera, todo movimento epirogenético, gera fraturas no relevo. Agora, as fraturas podem ser em forma de, vamos lá, de duas maneiras. Eu tenho o tectonismo em falha e o tectonismo em junta. Quando é que acontece o tectonismo em falha? Quando ocorre, ó, desnível topográfico. Óleo de desnivelamento das camadas. Esse bloco foi sorrigido, ok? Exemplo, nossa cidade de Salvador. Salvador é uma cidade em forma de falha tectônica. A nossa topografia é em forma de falha, beleza? Então, nós temos uma falha. Para, assim, ampliarmos esta parte alta, os livros trazem, a geologia diz que o nome desse local é o Pilar. Ó, o nome já está dizendo. Ó, Pilar. A parte mais baixa é o que chamamos de Grabem, ou Fossa. E aqui é o plano de falha, ou Scarpa. Ó, onde fica o mercado modelo, aqui no Grabem, a Praça Municipal e o Elevador Lacerda. Esse Pilar, ele é também chamado de Rost. Pronto. Em forma de junta, é beleza, é fácil, mas fácil ainda. Porque você tem o relevo fraturado, ó, como o relevo se fraturou, mas não houve desnível topográfico. As camadas se mantêm no mesmo nível. Se quebrou, mas se manteve no mesmo nível. Para finalizar nossa aula, nós temos o tectonismo aorogenético. Então, vamos revisar? O tectonismo aorogenético gera a fratura, porque é vertical. A fratura, ela pode ser em forma de falha, quando ocorre o desnível topográfico, e pode ser em forma de junta, sem desnível topográfico. Mas em ambas, não se esqueçam, ocorreu a questão da fratura do relevo. Beleza? Tranquilo. E o tectonismo aorogenético, Gilton? O tectonismo aorogenético, ele se caracteriza pela propagação horizontal. Quando essa onda se propaga horizontalmente, ó o que é que ela vai gerar? Uma dobra. Olhe na natureza, uma superfície que foi dobrada. Apesar que essa caracteriza aqui uma superfície sedimentar, mas essa superfície aqui, normalmente, os dobramentos que nós exemplificamos, são dobramentos terciários e cristalinos, que são os grandes, morfoestruturais, dobramentos terciários, cordilheira dos Andes, cordilheira de Malaia, rochosas e outras formações. Aqui nós temos várias dobras. Sempre nós falamos, alunos e alunas, que a parte mais alta da dobra, ela é chamada de anticlinal. A parte mais baixa da dobra, a curva, vamos dizer assim, o termo não é o adequado, mas o vale, a parte mais baixa, é chamada de sinclinal. Beleza? Nós não temos no Brasil dobramentos modernos. Nós temos no Brasil dobramentos antigos, datados da era pré-cambriana. Ok? Um grande beijo e na próxima aula nos encontraremos por aqui novamente, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Essa daqui eu gravei com o meu parceiro, o Saulo Fernandes. Deixei a voz dele no refrão pra gente cantar junto e tirar aquela onda, certo? E aí eu queria saber quem é que acerta, quem é que adivinha, quem é esse tal de Agenor, que a gente tanto repete no refrão. Vamos lá pra gente, então, assim, ó. Ah, ah. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. Diz que vai me esperar, mesmo que não espere. Falei que eu sou sua vida, seu mundo exagera. E esse é o oxigênio pro meu bom humor. Viva o momento, seja ele como for, que o futuro nem existe ainda. E sinceramente, ele me desanima. Porque eu posso ter tudo, mas posso não ter nada. Preciso de um passatempo nessa estrada. Alguém que me elogie, que me conte uma piada. Um refri, uma coxinha, uma empada, sei lá. A depender da fome, é o melhor banquete. Eu tô com fome de vida, me atira nela sem colete. Tenta fazer, eu me sentir o primeiro e diz Que me quer por inteiro, vai. Tenta fazer, eu me sentir o primeiro e diz Que me quer por inteiro. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. Sou bom ator, eu finjo bem, mas meu olho não disfarça quando eu gosto de alguém. O meu bom dia é um depoimento, a minha vida se resume ao momento. Esperar me causa angústia, angústia causa inspiração. A vida é uma espera em construção. Cada azulejo é um palco, cada palco uma situação. Eu sou refém da minha própria atuação. Eu reparei no seu rosto e em cada bordado. Enquanto você dorme, meu sonho acordado. Faço do ônibus a minha limusine. E do futuro cada metro que se aproxime. Então me abraça, abraça forte. Chama minha atenção mais do que um holofote. Vai, então me abraça, abraça forte. Chama minha atenção mais do que um holofote. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. Faz parte do meu show. Porque eu sou exagerado como Agenor. Nossos destinos foram traçados, porque eu sou exagerado como Agenor. Jogado a seus pés, porque eu sou exagerado como Agenor. Faz parte do meu show, porque eu sou exagerado como Agenor. Porque eu sou exagerado como Agenor. Vai, eu quero morrer de amor, gritar mais alto que em qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como Agenor. O que 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 eu sou exagerado Olha nós aqui de novo, meus amores Vamos quimicar Olha só Tô de volta, hein? Agora com um assunto top Titulação Muita gente, né? Tem um pouco de dificuldade Quando a gente fala de titulação Mas se você conseguir Entender Pra que é que serve uma titulação Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim Como muita gente pensa Não, é simples Olha só Pra que serve uma titulação? O que é titular, na verdade? Titular é Numa linguagem simples É você descobrir A concentração De soluto De um ácido Ou de uma base A partir Da concentração De uma outra substância Como assim, professora? Por exemplo Digamos que você quer Preparar uma reação Aí você chega no laboratório Você precisa usar soda cáustica NaOH Hidróxido De sódio Só que pra fazer essa reação Você precisa conhecer A concentração da base Nessa solução Que é uma mistura homogênea E não esquece E aí A substância Tá sem rótulo O que é que você faz? Você escolhe Um volume Dessa base Qualquer volume Que você quiser Né? Com o auxílio de uma pipeta Você escolhe Um volume Digamos que Eu escolha Um volume De 20 ml Tá? Vou escolher Um volume De 20 ml Da base Aí o que é que vai acontecer? Eu vou colocar Essa base aqui Tá vendo? Nesse recipiente Nesse Ehlenmeyer Isso aqui ó É uma bureta Tá? Isso chama-se Bureta E aí o que é que acontece? Coloco minha base Aqui dentro Coloco um indicador Né? Pode ser qualquer indicador A fenofetaleína O alaranjado de metilo O azul de bromotimol Qualquer indicador Pro O que é um indicador? Pro É uma substância Que ela reage De forma diferente Quando na presença De um ácido Ou de uma base Por exemplo Aqui dentro Pra mim saber Que realmente Era só da cáustica N-A-U-H Eu coloquei Fenofetaleína Por quê? Porque a fenofetaleína Na presença do ácido Continuaria incolor Mas quando eu Gotejei a fenofetaleína O que era incolor Adquiriu Uma coloração Rosa Ficou um rosa Bem pink Opa Tinha certeza Era uma base Lembre-se que essa base Eu não conheço a concentração A proporção Soluto Que é a base Em relação ao sorvete Eu não conheço A concentração da base Eu quero descobrir Essa concentração Coloquei Eu escolhi o volume De 20 ml Volume da base Né? É o volume de 20 ml Tá vendo? Ó Volume da base Um volume de 20 ml Certo? É o volume da base E aí Gotejei a fenofetaleína O que era incolor Adquiriu uma coloração rosa Aí o que é que eu fiz? Cheguei no laboratório Peguei uma solução ácida Presta atenção Peguei uma solução ácida Só que essa solução ácida Eu conhecia tudo Eu conhecia o volume Eu conhecia o volume do recipiente Eu conhecia a concentração do ácido Dentro do recipiente Tá turma? Do ácido eu conhecia tudo Da base Eu só tinha o volume Não esquece Da base A gente só tinha o volume Que era um volume De 20 ml Tá certo? Um volume De 20 ml Da base Que eu escolhi Que você vai escolher O volume que você quiser Bom Aí coloquei aqui Nesse recipiente Acoplei a ele Uma bureta Né? Com o auxílio de uma pipeta Peguei os 20 ml Coloquei na bureta Essa bureta Gente Olha só Existem buretas de 50 ml Buretas de 100 ml Eu escolhi uma bureta de 100 ml Enchi do ácido Não esquece O ácido Eu conhecia A concentração O ácido Eu coloquei uma bureta Completamente Com 100 ml Agora O que é que o meu aluno Precisa entender Gente Eu só queria que você Entendesse o seguinte A partir do momento Que dentro do Do Ellermeyer É Quando eu coloquei A fenófita leína Muitos de vocês Devem ter feito Essa experiência De ácidos e bases Usando sabe o que? O suco do repolho roxo É? Lembrou, né? O suco do repolho roxo É excelente Para fazer Essa experiência Para perceber Quando é que eu estou Diante de uma base E quando é que eu estou Diante de um ácido É perfeito Tá? Então quando eu coloquei A fenófita leína Que ficou rosa Eu tinha certeza Que era a base Agora o que é que você Como meu aluno Precisa enxergar Se é base Observa, por favor Se é base Ali dentro Eu tenho Íons OH- Que é o que indica Segundo Arrhenius A presença De uma base Né? Então eu tinha íons Do tipo OH- Só Certo, gente? Aqui dentro Eu só tinha OH- Né? OH- E aí quando eu coloco A bureta Aqui Eu começo a gotejar Ácido Aqui dentro Ok? Preste atenção Eu começo a gotejar Ácido Vai gotejando Vai gotejando Agora qual é o raciocínio Que o meu aluno Tem que ter? Se eu estou gotejando Ácido Dentro ali do recipiente Eu estou jogando Um dos íons mais famosos Da química Né, gente? Eu estou jogando Ali dentro H+, H+, Dentro de um recipiente Cheio de OH- Preste atenção À medida que eu vou Jogando H+, O que era bem rosa Vai ficando rosa Mais claro Vai ficando mais claro E eu vou jogando H+, E vai ficando mais claro E eu vou jogando H+, De repente ficou encolor Quando ficar encolor Eu paro de jogar o ácido Preste atenção Dentro do recipiente Eu tinha uma base Eu tinha OH- Era a base que eu queria Descobrir a concentração Comecei a gotejar Dentro desse recipiente ácido Então eu fui jogando Dentro do recipiente H+, Porque dentro do recipiente Só tinha OH- Que era uma base E à medida que eu fui Jogando H+, Esse H+, Foi puxando o OH- Formando água Puxando OH- Formando água Puxando OH- Formando água O que era rosa Foi ficando clarinho Até ficar encolor Quando ficou encolor Eu parei de jogar o ácido Isso aí a gente chama De zona de viragem Né? Nesse momento, meu aluno Você precisa sacar o seguinte Quando ficou encolor O que é que significa? Se você entender isso Top pra mim Que a quantidade de H+, Estava exatamente igual A quantidade de OH- O meraneutro Olha a reação HCl Que reage com NaOH Troquei os cátions, tá vendo? Coloquei o H pra cá Coloquei o Na pra cá Formei NaCl Mais H2O A famosa reação De titulação Neutralização ácido-base Toda reação de um ácido Ácido Começa com H pra rênios, né? Base Tendroxila Toda reação de um ácido Com uma base Vai formar sal E água Então, naquele momento Eu tinha A quantidade De OH- A partir do H+, Por quê? Porque Eu coloquei Dentro do recipiente Uma quantidade de H+, Que ficou equilibrada Com a quantidade de OH- Por meio desse equilíbrio Eu consigo determinar A concentração Da base Por exemplo O volume gasto de ácido Foi um volume de 50 ml Tá vendo? Nós colocamos 100 Mas não foi preciso 100 Quando ficou incolou Preste atenção Quando o sistema Ficou incolou Que igualou H mais com H menos Eu só precisei usar 50 Então, ó Simplesmente Molaridade da base Volume da base Que é igual A molaridade do ácido Volume do ácido Volume do ácido Molaridade da base Volume da base Molaridade do ácido Volume do ácido Substituindo os valores Meus amores Ó Ó Aqui o volume Que nós usamos Foi 20 Molaridade do ácido É igual a 100 Dividido por 20 Molaridade Tá vendo meus amores? Tá vendo? E é simples Achei a molaridade Que eu tanto desejava Que é a molaridade da base E com isso De forma simples De forma Sabe? Prática Assuntos que são considerados Difíceis Você tá vendo de forma Muito simples e prática Pra você arrasar No Enem Espero que você tenha entendido Espero que você tenha gostado E até a próxima aula Com mais um assunto de cálculo Chamado cálculo estequiométrico Que vocês vão amar Até a próxima Sucesso E aprovação pra todos Continuamos aqui Nesta raridade A praia do Porto da Barra Deserta Tempos diferentes Esses nossos Mas daqui também Eu convido vocês A continuarem seguindo a gente Nas redes sociais ArrobaTVENEM No Instagram No canal do Escritório do Pensamento No Youtube Assistam a gente na TV aberta Na TV a cabo E claro Na nossa plataforma TVENEM.com.br Paz E muita Luz pra vocês E aí Eu tiro E me Vamos lá